O tratamento da coluna cervical Trabalhar com o movimento de inclinação Da cervical baixa Vamos aqui Na altura do meu Processo coracoide Inclina a cabeça do paciente E vai trabalhar aqui Troca minhas mãos Inclina até chegar no nível Receba o tal baixo que eu quero E aí eu vou inclinar Inclina até chegar no nível Inclina até chegar no nível